Apoio, Play Video Produções, seu sonho documentado para sempre. Marque Placa, o melhor em comunicação visual. Apoio, Play Video Produções, seu sonho documentado para sempre. Marque Placa, o melhor em comunicação visual. 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 Eu vendia, ao menos eu sempre botava, né, pra fazer o comercial, e toda tarde eu sempre fazia um lanchezinho na regola ali, com a minha patazinha e tal e tal, e umas amigas que trabalhavam lá, diziam, mas esse misto tá cheiroso. Todo dia esse misto tá cheiroso, todo dia, todo dia. E esse tal de cheiroso pegou e não teve mais gente. E ficou, quer dizer, já tem o quê aí? Tem mais de 30 anos já no caso, né? Eu passei uns dois, não foi três anos vendendo perfume, saí, mas esse nome cheiroso continuou, e eu continuei cinco anos de perfume. Seu nome normal? José Reginaldo Tassila, quem tinha uma de Reginaldo ninguém conhece, quando é José e eu, Reginaldo, ninguém conhece, ninguém conhece, só cheiroso. Se quiser cheiroso? Tem. Aí no caso, eu faço, junto com o nosso amigo Carlos, a gente já tocou um bocado de tempo aí junto. Aí na década de 2003, 2004, a gente fez muito tempo ali no Alto do Moura, e tocamos junto lá. Eu fazia guitarra e teclado, né? Aí depois a gente se afastou porque eu fui, eu quis parar um pouco. Ele continuou, eu saí um pouco da música, aí voltei em 2007, 2008, voltei para a música de novo. Aí comecei fazendo basinho, certo? Aí fui para o teclado, né? Parei, parei a guitarra, eu fui para o teclado. Porque ele já estava também ocupado, certo? Mas há algum tempo aí, acho que a gente está uns dois anos novos já, né? A gente voltou com uns dois anos aí já, a gente voltou. E ele não faz só comigo, faz com mais gente, faz com cachorrão também, certo? Mas sempre nos basinho, sempre a gente está junto. Mas vamos ver uma, já que vocês trabalham assim na noite, né? Nos basinhos ali, vamos ver uma de basinho aí, que vocês sempre gostam. Nós dois, nós dois, vamos fazer. Vamos ver como é que fica. Bora fazer. Mostra aí pra gente. Um moleque, né? Um monte de conversa, né? Quem gosta, né? Chegou o final de ano. Eu tenho tanto pra livrar, mas com palavras não sei dizer como é grande. Nem mesmo o céu, nem as estrelas. Nem mesmo o mar, e o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Como é grande o meu amor, você. Marque placa, comunicação visual, impressão digital, corte a laser, outdoor, fachadas em ACM, letras caixa com iluminação e LED e placas de inauguração. Contato, 81-3721-5693, Caruaru. Acesse marqueplaca.com.br e faça o seu orçamento. Marque placa, o melhor em comunicação visual. Programa Café no Gulli. Ok, Fernando, voltando do intervalo, foi rapidinho pra você rebater mais um dedinho de prosa aqui. Com cheiroso, né? Desde quando você começou a tocar violão e teclado? Certo. Eu sou do seito, não teve chance de estudar, mas eu sou filho de vaqueiro. Certo, meu pai queria comprar São Cavalo. Eu vou batalhar, vou ganhar um dinheirinho, vou comprar um violão. E compro um violão na época, como fosse hoje, um trovador de alívio. Mas para a tua idade na época? Eu tinha lá uns, acho que uns 18, 17, 18, já tinha já. Já tivesse atendido. É, mas eu gostava da música, né? Certo, e eu sempre, meu pai tinha um raio dentro lá, não sei, e eu escutava muito, muitas coisas, muitas coisas do Almanca. E a Fernanda Mendes naquela época era muito sucesso. Aí a primeira música, eu lutei muito para o Bené, foi aquela, todo mundo nosso que toca ali, que toca violão, né? A disco em vídeo de Fernanda Mendes. A peruava, uns amigos fazendo uma zoadinha também, aquela coisa. Noite de lua, perto da minha casa tinha um vizinho que tinha um violão, eu não tinha na época o violão, mas eu ia para a carradinha, pegava um pouquinho conversado, pelãozinho velho. Aí quando eu comprei um meu, aí sempre noite de lua, na calçada, no cinto. Bom demais, né? Aonde eu olhava, não tinha energia, certo? Era minha mãe lá dentro da cozinha, eu, era eu, meu pai e minha mãe. Era filho um, né? Do outro que estava lá no meio do mundo. Então, eu era o caçula. Então, minha mãe, quando eles iam acendar na sala, eu na calçada, quando eu estava deitado, que era feito um dia, eu botava o violãozinho na perna, que ela procurava alguma coisinha por ali, eu via os outros fazendo, né? Eu corria, eu ia para casa, tentava ver se eu conseguia fazer o que os outros lá na fazenda. Então, eu fui de ouvido, só não tive chance de, não tive chance, porque eu sofri do cinto, trabalhava. Então, eu vinha uma vez na semana, eu peguei uns três meses de aula aqui na rua. Mas era dificuldade para mim, porque eu tinha que pegar um homem de seis, na época, era seis horas da noite, a última viagem para a Calaúra. E de manhãzinha, pegava voltando. Quando eu tinha condição, quando eu estava com dinheiro. E se eu não tinha, quando eu partia, eu não dava. E quando eu não tinha, eu vinha de pés. Então, vamos ver o básico, vamos ver o forrozinho aí, de pé de serra. Pode fazer. Ele não seria o caso, né? Forró, café do burro e com o coronel do sério. E quando eu gostaria, eu vinha de pés. Música Aê, cheiroso cantor versátil, eu vou bater o papinho agora com o meu cumpadre aqui, o tecladista, que eu nunca vi tanto botão por aqui, botão pra todo canto, botão pra lá, botão pra cá, meu cumpadre, é um prazer mesmo que nós fazemos o projeto, que você é um prazer amigo. Há quanto tempo você tá nessa vida artística, fazendo esse embazinho, conta pro nosso amigo internauta, tua trajetória da música no Nordeste. Quase de 25 anos, 25 anos mais ou menos, eu tocava violão também, eu tocava violão também, aí depois passei com o teclado, a partir da tarde, você não tinha me ensinado, não chega um pra dizer que não ensinou aqui não. Aprendeu na tola? Na tola. E qual a pretensão dessa dupla de vocês pra o futuro? A gente vai continuar assim, né, até o dia que eu quiser. Você já tem algum trabalho gravado, algum CD, DVD, algum? Não, 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 ainda não. Mas pretende fazer? É, amanhã, né, né? Já gravei muito assim, com as pessoas, assim, gravar mais. É, tem uma gravação ao vivo, mas a gente vem fazer assim, não estima, a gente não comecei não. Pra vocês mesmo trabalham, pra vocês? É, a gente não comecei não, a gente não comecei não, a gente até qualquer um dia fazer isso. Ok, comecei com o Carlos aqui, tecladista, né, junto com parceria com o Cheiroso, e ia conversar com o Cheiroso ali. Cheiroso, chegando o final de ano, a gente sabe que o pessoal gosta de uma música mais versátil, mais suave, esquece um pouquinho, não, se o avô pede em serra, mas a gente não vai deixar de novo, ainda não, mas a gente tem um forró pra vocês, com a minha. É, como é que faz pra contratar a dupla Cheiroso e Carlos? É, o meu número é 92858628, né, Esse é o meu zap, repete devagarinho, 929285, 92858628, esse é o meu zap, e tem o TIM que é 96019870. Ok, Ternal, pra saber do nosso TP. A gente vai ficando por aqui, você vai ficar curtindo aí, Cheiroso, o cantor versátil, e eu lembrando pra você aí, nosso telefone tá na tela, é o 999773888, pra você agendar e gravar o seu programa aqui, Forró Pé de Serra, você que toca em pazinho, gosta de violão, vem pra cá, liga pra gente, que a gente grava o teu programa aqui na Arena VIP, e lembrando pra você, internauta, a Arena VIP está à sua disposição, só no final de ano aí, e o ano todo, aqui na rua João Soares de Liga, número 1563, pra casamento, batizada, aniversário, fecha de conferência, neutralização, esse espaço lindo e maravilhoso, Arena VIP, espero que você tenha gostado, você vai ficar aí, conchegoso, o cantor versátil, e até o próximo programa, se assim Deus permitir. É, vamos fazer isso daí, né, nós falamos aí, para o espaço dos nossos amigos também, meu amigo Coronel Pincet, obrigado pela força, né, pelo convite, a gente agradece, nosso amigo Carlos aí, né, e essa bela casa maravilhosa, né, a TV Criativa, tá de parabéns, esse espaço também maravilhoso, né, Arena VIP, né, obrigado igual a ser, uma tarde tão linda de sol, ela é a minha parecida, A sua visão tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu, as minhas mãos tão pequenas e frias, as minhas mãos tropeçavam também, e falavam da infância de lágrimas, nunca teve ninguém, nunca teve amor, não sentia o calor de ninguém, Nem sequer ouviu a palavra, carinho e soninho, não resistiu, Sinceramente eu chorei de tristeza, ao ouvir, tantas coisas que a vida oferece, que a gente parece, sem querer, Depois de tudo que eu fiz, Não consigo esquecer, Ela disse a Deus e se foi, Nem seu nome eu sei dizer, E onde ela veio, pra onde ela vai, E onde ela veio, pra onde ela vai, Não sei dizer, 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 Obrigado.